Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o interesse dos países envolvidos no conflito pelo minério de ferro brasileiro, devido ao seu alto teor. A indústria precisava do minério. O ferro e o manganês eram escassos no mundo ocidental. E tudo dependia do minério. O esforço de guerra acabou por impulsionar a mineração no Brasil. E isso originou um intenso ciclo de industrialização no sul do país. Na Amazônia, porém, este impulso para o desenvolvimento ainda não havia penetrado na selva. Entocada pela onda de progresso que vinha do sul, a região norte continuava sendo a selva fechada, explorada de maneira desordenada por grupos de garimpeiros e serenheiros. Expostos a todo tipo de riscos, esses homens sobreviviam na selva alheios às técnicas de produção, não tinham acesso a equipamentos e viviam em condições de vida muito precárias. Mas no Amapá, isto iria mudar com a exploração das jazidas de manganês da Serra do Navio. A descoberta do manganês do Amapá é atribuída ao caboclo Mário Cruz, que o Mário tinha uma embarcação e ele abastecia garimpeiros de ouro na região de Serra do Navio, que naquele tempo chamava-se Teresinha. Então ele subia com o motorzinho de popa dele pelo rio Amapari até a região do Serra do Navio, com carregamento, de lá ele trazia apenas pepitas de ouro para vender em Macapá e para fazer lastro na sua embarcação ele pegou umas pedras pretas que ele encontrou na beira do rio para fazer lastro, que eram pedras de manganês, que o manganês é uma pedra muito pesada, tem um peso específico maior que dois. Então o Mário usou muito essas pedras. Quando o governador Janari Nunes, o primeiro governador do Amapá, era um capitão do exército, Janari Nunes, ele descobriu que a vocação do Amapá era mineral e florestal. Não tinha uma vocação agrícola, na medida em que as terras eram ácidas, desfiviadas e não havia calcário. Então ele instituiu um prêmio, não me lembro exatamente, mas qualquer coisa com 20 contos de réis, uma moeda assim, para quem descobrisse minérios lá. E o Mário então levou as pedras que ele tinha trazido no barco e o Janari mandou essas pedras para o Rio de Janeiro, no serviço geológico, e o geólogo Glycon de Paiva identificou aquilo com manganês de alto teor, de grande valor. Então a descoberta de manganês no Amapá é atribuída ao caboclo Mário Cruz. Depois de uma jornada a pé, subimos o rio contra a corrente a bordo de um desses troncos de árvores recortados pelos índios. Invadido por uma calma profunda, pude perceber então a beleza da paisagem. A floresta, o silêncio. Viva um sentimento de humildade, de ironia diante do que somos. Vulneráveis. Efêmeros. De repente, um afloramento mineral. Estava convencido de que milhões de toneladas da mais alta qualidade se estendiam sobre os meus pés. A descoberta das jazidas de manganês de Serra do Nabil tiveram uma repercussão mundial. Na medida que o manganês era um minério estratégico, escasso no mundo ocidental e rico na União Soviética, na Ucrânia. Então houve um interesse mundial sobre essas jazidas de manganês. Tanto assim que o governo brasileiro declarou essa jazida de interesse nacional. O Gleikon de Paiva, que foi um geólogo que pertencia à Comissão de Minas do Departamento Nacional de Mineração, o da produção mineral, ele me contou a defesa que o doutor Antunes fez do projeto da ICOM por um brasileiro. Porque quando aquilo foi uma concorrência, e havia notícia, não sei se com fundamento ou não, de que a concessão ia ser outorgada à Hanna Mining, para o manganês do Amapá. E aí Doutora.